Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, estamos hoje aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. E nesse vídeo, olha que interessante, eu vou colocar aqui pelo menos 10 sugestões, 10 orientações para você, profissional da área da saúde, personal trainer, professor de educação física, com base na minha experiência e da literatura, o que eu puder ajudá-los, vocês profissionais de excelência, a adquirirem cada vez mais clientes, mais alunos na sua empresa, no seu condomínio, na sua academia, no seu consultório. Então anote aí, a primeira observação, fiz aqui um relatório, primeira observação, primeira recomendação. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas aqui na minha cidade, no meu bairro, eu não consigo cobrar um valor mais alto aí, hora a aula, para o meu trabalho, para o meu treinamento, para os meus clientes. Então, por exemplo, você tem um valor X e queria cobrar um pouquinho mais daquele cliente. E aí ele fica reclamando, fica questionando. Qual a primeira sugestão? Tente convencer, então, a fazer a aula em duplas ou em trios, porque aí você pode até diminuir o valor hora a aula dele, que ele vai achar interessante, e ele pode fazer com um amigo, com uma amiga, ou até em trios essa aula. Então a primeira sugestão, tentar fazer um acordo aí em duplas ou em trios essa aula. Cada um pode pagar menos e no total, no dobro, as três pessoas. Então as três pessoas vão pagar, no triplo aí, muito mais do que você receberia se fosse só uma pessoa. Então a primeira sugestão. Segunda sugestão. Aquele cliente que já vai pagar antecipadamente no início do mês, você dá um desconto maior do que se ele pagar no final do mês. Então faça a proposta para o seu cliente, um desconto de 5%, 10%, 15%, se ele já antecipar o pagamento do mês inteiro que ele vai treinar com você. Do bimestre inteiro, do semestre inteiro, olha que interessante. Já fazer um pacote aí com pagamento adiantado, e você dá um desconto 5%, 10%, 15% para ele. Então a segunda sugestão, e certamente ele vai gostar, vai comentar com os outros colegas dele, e você vai adquirindo cada vez mais clientes, mais alunos também. Essa foi a segunda dica. Terceira dica. Por exemplo, realizar pacotes. Já combina com o seu cliente. Quantas vezes ele vai fazer por semana? Terça e quinta? Segunda e quarta? Duas vezes por semana? Então no mês, provavelmente serão 8 aulas. É um valor. Mas se forem 10 aulas, o valor já tem um desconto. Se forem 12 aulas, 16 aulas no mês, cada vez o desconto aumenta mais. Então de 2, 5, 10% de desconto no final do mês, olha que interessante. Muito provavelmente ele vai querer fazer mais sessões de treinamento com você, já que o desconto será maior. Quanto mais ele treinar, maior será o seu desconto. É interessante para o profissional e é interessante para o cliente. Claro que, em primeiro lugar, a saúde dele. Tudo bem? Essa foi a terceira dica. Quarta dica, quarta recomendação para você adquirir cada vez mais clientes. Aulas presenciais e à distância. Tem alunos, tem clientes que podem fazer à distância. Você passa as planilhas, ele vai treinar à distância. É um valor abaixo, um valor menor do que o treinamento que você tem que estar lá presencialmente acompanhando o treinamento físico dele. Alternando as cargas, incentivando, medindo a frequência cardíaca, medindo a pressão arterial dele. Então um valor para a aula presencial e um valor menor para a aula à distância. Lembrando que populações especiais, cardiopatas, obesos, diabéticos, as pessoas idosas, não convém treinar à distância. Exceto se a pessoa, no caso aí, for jovem, saudável, ou mesmo a pessoa idosa que já tem a noção do seu treinamento físico. Que você esteja seguro que essa pessoa, mesmo sendo idosa, é preventiva e é saudável, já tem noções aí do treinamento físico. Tudo bem? Essa foi a quarta dica. Quinta dica aqui. Oferecer um valor adicional para você promover também, oferecer consultoria, horário comercial, sete dias por semana. Então você cobra um pouco a mais do seu cliente, passa um número de WhatsApp, de telefone celular, por exemplo, no seu contato, que você vai ficar à disposição dele sete dias por semana no horário comercial. Sábado e domingo você combina o horário que ele pode te ligar, te mandar mensagem, que você vai estar lá online para responder as perguntas do treinamento físico dele. Nesse caso, essa pessoa está treinando à distância ou mesmo aquele cliente que treina presencialmente com você, tem alguma dúvida do treinamento, ele pode entrar em contato com você e você cobra um adicional de seu cliente. Essa foi a quinta dica. Sexta dica. Oferecer essas planilhas, tanto do treinamento físico aeróbico quanto do resistido, a periodização com gráficos, imprime, classifica ou então coloca numa pasta, num prontuário para entregar para o seu cliente toda a periodização dele, semanal, mensal, bimestral e mesmo os testes que você vai aplicar na pista, na quadra, no campo de VO2 e outra bateria de teste que você vai repetir a cada semana ou a cada mês, a cada bimestre, vai oferecendo essas avaliações para ele durante essas semanas, durante esses próximos meses. imprime, entrega para ele um produto diferenciado e certamente ele vai pagar a mais o seu serviço já que você está oferecendo para ele um produto diferenciado. Essa foi a sexta dica. Sétima dica. Uma parceria com uma profissional da nutrição, uma nutricionista, combina com uma profissional da nutrição, certamente ela vai gostar, vai ter mais pacientes para ela e os seus alunos, o seu cliente vai ter essa parceria para fazer uma avaliação metabólica no consultório dela com desconto, já que você vai oferecer vários clientes para ela ter como paciente fazendo no consultório, calcula a taxa metabólica basal, explica para o seu cliente o que seria esse gasto energético diário em repouso, em movimento e que ele vai se beneficiar do treinamento físico, aumentando o seu gasto calórico por minuto, enfim, diversas vantagens aí de fazer uma parceria com uma nutricionista. É bom para você como profissional, é bom para a nutricionista e é ótimo para o nosso aluno. Oitava dica, parceria com o laboratório de teste ergométrico, ofereça um produto diferenciado, uma avaliação ergométrica, o laboratório vai gostar porque vai saber que você tem lá 10, 20, 200 alunos que você vai ter essa parceria aí com o laboratório e vai oferecer para ele uma prescrição individualizada com base no teste ergométrico, então você vai poder cobrar mais porque você é um profissional de excelência, de alto nível, que sabe realmente prescrever com base no teste ergométrico, que hoje é fundamental no Brasil, no país, no mundo inteiro fazer avaliação, o ergométrico e a prescrição do treinamento aeróbico pelo laboratório, pela ergometria. Nona dica, ofereça para eles também por um valor diferenciado, uniformes com banner, com logotipo da sua assessoria esportiva, tire fotos e filme realmente também os treinos e as competições que você vai participar com seus alunos e também é embutido nessa nona dica, fazer também uma parceria lá com o Instagram, que você vai, por exemplo, divulgar as fotos dos seus corredores, dos seus ciclistas, por exemplo, com o banner, com a camisa, com o banner da sua empresa e aqueles clientes, aqueles seus corredores, aqueles seus alunos que postarem as suas fotos no Instagram e marcarem mais 5, 10 amigos, e aí sim no final de cada mês você sorteia, por exemplo, um kit de corrida, um par de tênis, é interessante também você promover realmente os seus clientes, a sua empresa com fotos e campanhas no Instagram e aí certamente essa divulgação vai te alavancar, você vai ficar cada vez mais conhecido e adquirindo cada vez mais clientes e certamente mensalmente rendendo e ganhando muito mais. E a décima dica, promover também, facilitar o trabalho dos seus alunos, dos seus corredores, promovendo, oferecendo para ele um serviço adicional, que é você como personal trainer dele, como professor de educação física, como fisiologista, como treinador, que você vai lá, vai realizar a inscrição dele na corrida, de toda a equipe, se for individual, se for em grupo, você vai fazer a inscrição para os seus alunos, oferecer um stand que você vai estar lá nas competições, fazendo a concentração deles, a preparação, o aquecimento, que durante a prova vai ter, e no final da prova principalmente, hidratação, fruta, alimentação pós-corrida, pós-evento. Então todas essas 10 dicas aqui, certamente vão te alavancar, vão aumentar o nível, a qualidade do produto que você está oferecendo para o seu corredor, para o seu ciclista, para o seu nadador, eu foquei um pouquinho mais em corredores, e certamente você como personal trainer, certamente vai estar alavancando mais em qualidade, em quantidade de alunos, e consequentemente ganhando muito mais financeiramente todo mês, a cada bimestre, no semestre, no final do ano, muito mais que no ano anterior. Tudo bem? Foram 10 dicas aí para você alavancar o seu trabalho, o seu trabalho de excelência com os seus clientes. Meu nome é Newton Nunes, mais uma vez muito obrigado pela atenção de vocês, e até o próximo vídeo.